Hi, comadie! Bem-vindas a mais um dia de vlog comigo! Hoje o dia tá corrido, acordei, dei uma arrumada rápida em casa porque tava muito zoneada por causa dos móveis que estão terminando de ser montados Aí fiz café, levei até na escola e agora eu tô indo pra academia porque essa semana acho que eu só fui um dia E olha lá, né? Então vamos viver esse dia junto comigo e continuar assistindo Vamos começar o dia assim, com esse sol e esse céu lindo! É bom demais! Tchau! Fiz o treino, além do que eu deveria, porque eu malhei perna também, era só braço Acho que eu fiz quase tudo, acho que falta só abdominal e eu não fiz cardio Mas aí eu recebi uma ligação que os meninos das montagens dos móveis já estão lá em casa Então eu tenho que ir pra lá pra poder abrir a casa pra eles fazerem as coisas Eu não sei se eles terminam hoje, mas eu queria que terminassem Vai fazer quase uma semana, então na montagem eu não vejo a hora de colocar tudo no lugar As gavetas chegaram também, acho que tá com dois dias, não sei Aqui a minha penteadeira nova, do closet E aqui as gavetas que eu escolhi esse puxador, belíssimo As gavetas da penteadeira E meu quarto tá numa zona, eu vou arrumar a cama E o closet tá assim, ó Tem muitos ajustes pra fazer Mas vai dar certo E essa tomada aqui vai tá assim, ó Eu não sei Tá achando ela feia Queria que botasse alguma coisa aqui atrás, assim, tampando esses fios, sabe? Porque como ela ia ficar atrás do móvel, eu tive que trazer pra cá E uma coisa que eu percebi, que vocês às vezes reclamam, é que o áudio fica baixo Mas sabe o que que eu notei? Antes eu falava gritando Agora eu tô falando normal, como uma pessoa normal Aí talvez por isso o áudio fique um pouco mais baixo Porque antes eu falava tipo assim, gritando, né? Entendeu? Agora eu tô falando normal Eu não sei o que foi que aconteceu Eu vim notar esses dias Quando eu terminar essa parte A gente já vai Na verdade eu já encomendei, né? É a sala de TV Completa E O escritório do meu marido Acho que é só isso E os banheiros Os dois de cima Porque tá sem nada Aí fica as cores tudo bagunçada Dá muita agonia, né? Isso Isso aqui é o máximo que eu posso fazer pelo meu quarto nesse momento Vou agora dar uma varridinha só por cima Porque não dá pra limpar hoje de manhã Se sai, inclusive Eu até passei um pano lá embaixo Mas Tem que lavar Passar uma água e lavar Porque tá com muito pó de madeira de móvel, sabe? Comprei esse produto aqui pela primeira vez Pra eu Lavar Ou usar Não tenho ainda Apenhar sobre Mas Comprei pra vocês depois Organizei o que tava no meu alcance Limpei meu banheiro O banheiro de Itam Deu uma varridinha aqui nos ambientes Que dava pra varrer Passei um paninho molhado Organizei a cama E é isso Agora eu vou Estudar Parada pra comer uma banana antes E tá quente hoje, viu? Muito calor E aí Tchau. 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 Essa aí é fazer o almoço, vai ser um cuscuz temperado com frango e linguiça, talvez amanhã venha para cá, mas o que dá pra fazer é isso hoje. E hoje à tarde eu tenho um trabalho externo, mas eu tenho muita coisa para fazer, porém não vai dar tempo. Tão que gravar unboxing os looks desse aqui. Tenho que gravar também unbox desse e isso aqui é coisa de segurança. O meu marido comprou para a gente instalar aqui em casa. Agora eu vou passar lá pra carregar Porque senão Vai descarregar pra tarde O sim era o que tínhamos pra hoje Cuscuz com ovo e verdura Frango e linguiça E agora Já estou indo pro trabalho Já me arrumei, fiz tudo o rabininho Porque eu tava realmente sem tempo E Tô indo pra uma loja fazendo trabalho Vou falar pra vocês comigo também Gente, terminei o trabalho Vim aqui pra praça Verandar Tô tomando um suquinho de acerola Porque como eu vou lanchar mais tarde um sanduíche Aí eu quero evitar muitas calorias Eu acho que o suco é mais leve Que um sanduíche Pra comer um agora e outro depois Que eu vou ficar com vontade de jantar Não teve aula Porque minha professora tá doente E eu tenho novidades aqui E comprei um sanduíche pra jantar Uma burguesinha E eu amo esses acessórios Que eu tô hoje Esperando aqui uns minutinhos Pra ir comer meu sanduíche Gente, olha as minhas peças Que eu comprei na Santa Lula Eu amei essa sandalinha aqui Ela é muito confortável Ela é tipo inspirada na Valentina Eu achei sensacional E eu tava precisando de uma sandalinha assim, sabe? Faz tempo que eu não compro E essa outra aqui Que eu também tava precisando Pra usar assim no dia a dia Quando vai almoçar e etc Eu simplesmente amei Olha que linda Gente, eu tô apaixonada Vocês gostaram das minhas comprinhas? Comentem aí que eu quero saber E vocês não sabem o estresse Que eu estou passando Quando eu cheguei Aqui Não teve aula Eu vim pra casa mais cedo Aí fui direto no closet Ver como tava a evolução E minha gente Vocês não sabem o que eles fizeram Tava indo tão bem Tava dando tão certo Por que que não perguntam? Vou mostrar pra vocês O que foi que aconteceu aqui Uma coisa dessa era pra eu perguntar Simplesmente removeram Todo o rodapé Desse lado aqui da parede Tá horrível o acabamento Esse lado aqui todinho, ó Simplesmente removeram E eu sou uma pessoa tranquila da situação Meu marido é que se estressou Não sei como vão resolver isso aqui Porque era algo que deveriam ter perguntado Porque quando a gente compra um móvel Teoricamente O móvel tem que se enquadrar o ambiente Porque é projetado É planejado E é planejado justamente por conta disso Ou seja Ferrou Ferrou geral Eu já tô assim, ó Me preparando pra amanhã Pro estresse Porque amanhã, gente Não faz um negócio desse Se o móvel não encaixou direito Aí eles tinham que se resolver lá, né? Ai, pra que acontece isso? Eu tô pensando Assistindo esse drama aqui Métodos de exploração do amor Deixa eu virar aqui pra vocês verem Esse daqui, ó Num viki E tô aqui comendo um sanduichinho Olha a hora Eu já tô aqui comendo um estresse Do clúset E aí Eu já tô aqui Só pensando o estresse do clúset Às vezes por isso que eu gosto De postar as coisas só no final Não, sabe? Só quando acontece Porque Sei lá E eu saí de casa Se precisar falar comigo Qualquer coisa Mas Basta ligar Basta mandar mensagem Eu não sei Qual a dificuldade Sinceramente Ai, já mudou Meu humor Sabe? Porque Ai, ai O trabalho que vai dar Pra repor isso ali Eu espero que seja Coisa rápida Simples Mas eu fico mais apreensiva Nem é por mim É pelo meu marido Porque ele realmente Se chateia, sabe? Com esses pequenos Não é nem pequeno detalhe Porque foi uma cagada grande ali Mas Ele Ele fica mais estressado Sabe? Com Algumas coisas E a gente teve Alguns problemas Com fornecedores E tudo Então a gente já tá meio que Meu Deus Eu não aguento mais Ai, eu pensei que ia dar tudo certo Com os imóveis Tava dando tudo certo, né? Mas enfim É isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque Realidades, né, queridas? Não é só Coisa boa, não O tempo todo Tem esses estresses Mas enfim Deus Eles são honestos, né? Acho que foi um deslize O dono já entrou em contato comigo Uma pessoa muito boa Eu sei que Eu sei que vai dar certo No final, né? Pensamento positivo Como diz a história Nenhuma folha cai Sem a permissão do Senhor Então isso Não é Acho que só pra gente aprender Com a situação Mas pros próprios funcionários Empresas Pra eles Manterem uma comunicação Mais assertiva Normalmente a gente A gente aprende muito Com os erros Então eu acredito que Esse erro vai valer a pena Tanto pra lá Quanto pra cá Né? Pra gente ser mais enfático Também com as coisas Mas eu sei que Não foi tipo assim Culpa nossa, né? Eu tava aqui o tempo todo Na disposição Verificava Hoje foi o único dia Que eu precisei sair Pra fazer esse trabalho E aconteceu algo grande Porque se fosse algo Com o móvel Era mais fácil, né? Era menos trabalhoso Agora com Com a obra Com casa Aí tem que colar rodapé Aí talvez tenha que fazer Acabamento com pintura Novamente Ou seja O mundo de obra É muito grande Então Tô chateada Mas eu sei que No final das contas Vai dar certo Então aguardem Cenas para os próximos capítulos Um beijo Deus abençoe